Jorge Roque é meu filho, é advogado, sociólogo, tem 40 anos, já tem uma longa história de luta na esquerda, de luta por um Brasil mais justo, um Brasil menos desigual e nós acreditamos que seja um bom nome para defender os interesses populares, os interesses mais legítimos da região, do povo da região. Então, queremos lembrar que Ribeirão Preto e região há muito tempo que não tem uma candidatura mais à esquerda, estamos precisando disso, volto a dizer que eu posso testemunhar que Jorge Roque é uma pessoa de muito caráter, de muita fibra, que trabalha bastante, que costuma cumprir seus compromissos à risca, sempre leal àquilo, às causas que abraçam. Nós acreditamos que seja um grande ganho para a nossa região. Esperamos que Jorge Roque tenha bastante votos e que seja o início de uma nova era para o PT na nossa região. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.